Muito bom, muito bem, Zambon. Eu. O que você absorve dessas informações que o Cal mandou e na tua pesquisa de estúdios você verificou o aumento das mulheres, levando em conta inclusive o próprio censo que você acompanhou. Bem, tem esse número, né, que já é um número alarmante, 80-20 a proporção homens-mulheres na indústria. E também é um número que ele tem uma certa distorção porque realmente existem áreas que existe 30, 40% de mulheres, que são áreas ligadas a marketing, às vezes áreas artísticas, só que existem outras áreas dos games, especialmente a área de programação, tecnologia, que é muito, que existe bem pouca diversidade. Mas, entre aspas, a boa notícia é que o Brasil não está atrás da média global. Então, segundo números do IGDA, realmente essa é a proporção do que a gente tem no mundo todo. Então, infelizmente, existe muito dessa disparidade de gênero na produção de jogos. Não tinha essa dimensão no último censo, então não dá para fazer um status comparativo, né? Foi um dado que a gente levantou pela primeira vez nesse censo. Tem essa coisa também, né? Tipo, ah, você não chegou nos dados, mas vocês estão fazendo as primeiras pesquisas, né? Então a coisa só vai se aperfeiçoar lá para a segunda, terceira. Exato. No primeiro censo, que foi feito em 2014, tinham outros escopos de pesquisa, então não teve esse levantamento sobre diversidade. Na pesquisa do censo, no segundo censo, que foi lançado ano passado, em 2018, já teve sobre diversidade de gênero, diversidade étnica. Então, isso foi uma das coisas que a gente quis trazer justamente para acompanhar esse indicador e ver o impacto de ações, como por exemplo, dessa Home Game Jam, ações desses eventos e coletivos, que é importante, como por exemplo, em especial, a ação de diversidade da Abra Games, que tem feito o selo da diversidade, premiando e destacando estúdios que tenham a proporção de negros, de mulheres, etc, 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 maior aí, e que tragam e abram espaço para a diversidade dentro da indústria. A gente vai falar de Abra Games, mas a gente tem outro convidado conosco, Alan. Professor Alan, tudo bem? E aí, meu? Beleza? Beleza!